E é claro que aqui na nossa masculina não pode faltar o casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira do Salgueira. Eles carregam o primeiro pavilhão da escola, Marcelice de Clay, que ao longo desses dois anos se prepararam muito aqui na Marquês da Praia, né Marcelo? É isso, e hoje a gente veio aqui fazer o teste final para o nosso desfile, na certeza de que a gente vai brigar pela décima estrela. E olha gente, eles têm um preparador físico, têm aulas de dança. Sid Clay, e aí, deu para gastar as calorias da pandemia durante o treinamento? Ah, eu ganhei muito, mas depois eu tive que correr atrás do prejuízo, né? Foi um ano atípico, nós tivemos sete meses nesse adiantamento. Eu agradeço as pessoas que me ajudaram, ao Bruno Germano, ao Everton, ao Jaime e a toda a nossa equipe, o Pelé, doutor Henrique, doutora Michelle, minha nutricionista, então, eles conseguiram me transformar, graças a Deus, nesse período, numa treta, né? Então eu fico muito feliz, a Marcela também, eu falo sempre que a Marcela me reinventou, minha companheira há nove anos, então hoje aqui a gente vai celebrar a vida. Vamos, vai ser algo inexplicável que a gente está vivendo isso hoje. Eu acho que nunca mais a gente vai viver isso. É verdade. E Marcela, que sempre faz questão de mandar um abraço para a Maria Rita, agora não pode ser diferente. Aqui hoje é festa, celebração da vida, manda um beijo para o amor da sua vida. Filhona da mamãe, mamãe está com a florzinha que você deu aqui na roupa para dar boa sorte. Mamãe te ama, beijo. É isso aí, o Rio corre para a Mari. Tchau, 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 tchau.